Música 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 Liga aqui Liga aqui Liga aqui Liga aqui Liga aqui O que eu estou fazendo? Minha paixão Não sei o que eu estou fazendo? Liga aqui Vai lá, velho Vai lá, velho Ser bom danve, ser bom danve E amanhã não l Bahn afirar É como minha perda Filhar É hora Diz uma Diz uma Tanto! A CIDADE NO BRASIL Amém, Amém, Amém. 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 Amém.